A CIDADE NO BRASIL 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 Não pode ver uma espada Ele gosta logo de agarrar E mais do que isso Ele gosta de brincar também À luta Assim Estou a brincar Estou a meter com ele A verdade é que Eu logo assim que aqui cheguei À sua bancada Pensei assim Eu queria era atrever-me Ir a ele ter com aqueles dois companheiros E se calhar também pôr-me a mexer No entanto Não é muito aconselhado Não Ele já tem alguma experiência São perfeitamente equipados E sem equipamento Não Aí pode haver azar Aí pode haver Então eu vou ficar aqui agarrada à espada Enquanto isso Vamos até ver Onde é que A nossa Isabel anda Ai Peraí Mónica Jardim Calma Calma Isabel O meu pastel de feijão Onde é que está o pastel de feijão? Não sei Não sei Não sei Não sei Vai ser assim uma tarde De grandes grandes surpresas Eu acho